Uau! Olha aquele bode, olha o colchão e dá para o outro. Vai, peraí. Olha, peraí, senta. Olha o peixe. Pegamos aí, ó, sem... Pescamos sem... Sem coisa. Ele já tinha comido o que eu gravei. Tá bom, né? Olha, gente, que sangue. Olha. Iruriru! E aí, galera, o que que está acontecendo? A gente... Peraí, gente, olha ali, peraí.